Aqui já ao lado de Elevaldo Barbosa, Elevaldo Barbosa, mais uma vez uma ótima tarde para você. Excelente tarde, Joelson, para todos nós e vamos em frente. Vamos em frente, Elevaldo. Começa com imagens na tela, tweet do governador Rafael Fonteles. Ele diz o seguinte, agradeço ao professor mestre Rodrigo Ribeiro Costa Cavalcante, servidor público federal, ex-presidente do C.R.A., por aceitar a missão de ser o diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí, o Intérpio. Portanto, mestre Rodrigo Ribeiro Costa Cavalcante. Aí, lá em diz, agradeço à doutora Mayla Kelly de Souza Silva, por aceitar a missão de ser coordenadora do enfrentamento às drogas do estado do Piauí. As Cendrogas. Também agradeceu ali ao experiente gestor Antônio Torres, da Paz, por aceitar a missão de ser o diretor-geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Piauí, a Grespi. Uma agência reguladora dos serviços públicos. Interessante, Elevaldo. É verdade. E aí, agradecendo também ao capitão João Ricardo Souza, por aceitar a missão de chefiar o gabinete militar do governo do estado do Piauí. Portanto, quatro indicações hoje feitas por Rafael Fonteres, divulgadas através do tweet. O gabinete militar, que trabalha ali junto no Palácio de Karnak. É, status de primeiro escalão, né? Status de primeiro escalão. A Agresp, que é essa agência. A agência reguladora é uma instituição nova no estado, né? Estava sendo dirigida há bem pouco tempo pelo engenheiro José Noronha, ex-prefeito de Monsenhor Gil, e ela é uma instituição importante nessa estratégia do governador, que ele tem falado bastante, de dar qualidade ao serviço público. Ele atua exatamente na regulação dos serviços públicos no estado do Piauí. E é escalado para a missão, Antônio Torres, que é o mesmo que dirige atualmente a ATI, a Agência de Tecnologia da Informação, e que tem uma experiência notável lá, bastante bem avaliada lá à frente da ATI. Muito bom, Anivaldo. E Interpe, né? É, o Interpe, a gente percebe que é uma cota mesmo pessoal, da área pessoal, porque esse órgão, Joelson, nos últimos quatro, cinco anos, ele assumiu um papel fundamental na estrutura administrativa do governo. Muito grande a importância. E tem ficado na responsabilidade mesmo ali do gabinete do governador. Foi lá, Chico Lucas foi presidente do Interpe, agora também com a governadora Regina Souza, um ex-promotor, que tem também uma atuação muito forte nessa área de regularização fundiária. Então, é uma área que tem o governo, o palácio, o gabinete do governador, tem mantido assim o interesse total de ter um acompanhamento de perto. Então, ele sai um pouco dessa cota política e vai para a cota pessoal do governador. Anivaldo Barbosa trazendo essas informações e o Wellington Dias falou a respeito desse assunto também, Anivaldo? É, falou sim, Joelson. Hoje nós encontramos o senador eleito Wellington Dias, ele falou sobre alguns assuntos que são bem atuais. Primeiro, essa PEC da transição, que ele tem participação efetiva na articulação no Senado Federal, como também do Piauí no Ministério de Lula, vai ou não vai ter Piauí no Ministério de Lula, e sobre o secretariado de Rafael Fonteles. Vamos acompanhar. Lá nós estamos buscando um entendimento para que a gente tenha a condição de definição da relatoria no Senado para essa terça-feira na CCJ, em condições de até quarta ter as votações. O que o senhor achou da equipe anunciada pelo governador eleito, Rafael Fonteles? Uma equipe à altura, com pessoas competentes, preparadas, ali junto com a equipe, a organização também da base de apoio. Eu acho que agora é entrar em campo, seguir trabalhando e trabalhando muito, tem muita expectativa. O seu nome é muito lembrado na imprensa para compor uma área estratégica do Ministério de Lula, como também uma posição de destaque na liderança do governo no Senado ou no Congresso Nacional. Qual a possibilidade mais real, considerando esse momento da transição? Bom, a minha animação é com o Senado Federal. Agora, vai caber aí ao presidente essa tomada de decisão. Realmente pronto para ajudar, seja no parlamento, seja lá, naquilo que for importante para o Brasil e para o Piauí. É, Elivaldo, falou a respeito dos assuntos que você trouxe e dessa situação, que eu percebo que gera um certo descontentamento em parte dos trabalhadores, essa ideia de que o PT do Piauí poderia ter um protagonismo maior em Brasília. É uma expectativa que foi criada não no Piauí, essa expectativa foi criada nacionalmente. Ah, o Estado que não quer ter um filho no Ministério, né? O Piauí comemorou bastante a ida de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil e tem essa expectativa. O Ministério não foi anunciado ainda, tem essa expectativa. Só que essa expectativa, ela saltou os limites do Estado do Piauí. A imprensa nacional sempre destaca o Wellington Dias como figura-chave na transição e na área política ali do entorno do presidente Lula. Agora, o que a gente percebe é um certo esfriamento de possibilidades, isso sobretudo dentro do PT nacional. O PT nacional, ele é muito, eu diria, Joelso, hostil ao Nordeste. A gente percebe isso claramente. O PT nacional, para ele, só existe o Sudeste para baixo. E olha, porque lá é onde o PT tem os piores desempenhos. Nas urnas. O PT escapa do Nordeste. Na verdade, isso é fato. Lá no Sul, é terrível o PT. O voto do PT lá é questionável até. Um exemplo, São Paulo. São Paulo, o Fernando Haddad, cotado para ser o comandante da área econômica do governo, perdeu a eleição para o governo do Estado, para o forasteiro, que não sabia nem onde era o colégio que ia votar. Ministro Tassício de Freitas. Ele é do Rio de Janeiro, ele é lá como ministro e tudo. Ganhou, deu um show nas urnas em cima do PT, lá em São Paulo. E o próprio ex-ministro e ex-candidato à presidência, pelo Estado de São Paulo, teve também um desempenho ruim quando foi candidato a prefeito à reeleição. Ele perdeu a reeleição. Ele não foi nem para o segundo turno. Ele era candidato à reeleição na prefeitura de São Paulo e acabou nem indo para o segundo turno. Nem indo para o segundo turno. Foi até bem na eleição presidencial de 2018, mas tem uma razão. Aquele ali, ele era o Lula. O Lula preso, era o candidato personificado no Fernando Haddad. Ali podia ser qualquer um. Você vai ser o candidato aqui, você vai ser o representante do Lula. Pronto, tinha ido para o segundo turno. Como ele foi, não venceu de Bolsonaro, mas foi para o segundo turno. Aí a situação realmente está trazendo algum descontentamento no PT do Piauí.